Olá, meu nome é Thiago Braga, fui mentorado pela MC Graduation em 2018 e depois em 2020. Primeiro em 2018 eu fui jogando tênis para o William Joe College em Kansas City e depois em 2020 eles me auxiliaram para a minha transferência para a FGCU na Flórida, em Fort Myers mais especificamente. Eu uso dois processos extremamente profissionais, sempre dando o melhor, sempre cobrindo todas as suas necessidades. E eu vim aqui para falar, estava falando com o Maurício e para dizer que das oportunidades que você tem aqui nos Estados Unidos. Quando eu me transferi em 2020, eu decidi que era hora de buscar algo novo e eu coloquei na minha cabeça, cara, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos e o jeito principal que você consegue é você conseguindo um emprego e aí esse emprego vai patrocinar o seu visto. Eu decidi que era hora de eu começar a aplicar para muitas vagas, eu já estava no meu Junior Year, que é o terceiro ano de faculdade aqui nos Estados Unidos e eu comecei a aplicar para um monte de vaga na plataforma aqui online da FGCU, que eles te conectam com os empregadores. E aí eu comecei a aplicar para banco, eu apliquei para empresa de turismo, apliquei para empresa de consultoria, empresa de accounting, empresa de um monte de empresa. E como eu faço o Management, que é um curso bem geral, eu falei, cara, de todas as opções, a minha preferida é o e-commerce e aí eu comecei a procurar, comecei a filtrar por vagas com e-commerce. E aí eu encontrei essa empresa chamada Pure Brands aqui em Naples, que mexe com o adoçante Stevia e eu comecei estagiando 13 horas semanais e fiz a entrevista, fiz três processos de entrevista, uma com a internship não paga e aí eu consegui a vaga. E eu falei, cara, já com 21 anos eu não quero ficar dependendo mais da minha família, eu quero pelo menos dar uma ajuda. E aí eu falei, cara, mesmo tendo conseguido essa vaga não remunerada, eu vou continuar buscando, eu vou deixar isso aqui na geladeira e vou buscar uma vaga paga. E foi quando eu entrei em contato com a empresa que eu estou hoje, fiz a entrevista e fui aprovado. Eu comecei fazendo 13 horas semanais e aprendendo. Aqui nos Estados Unidos eles gostam de te ensinar tudo. Você vai ter que aprender todas as... Desde você ser o cara que faz as entregas, que você prepara as caixas para ser mandadas para o destino delas, até mexer com as contas do banco ou aprender tudo, todas as áreas. Então é uma oportunidade agradecedora que realmente te prepara em muitas áreas e só tem a te agregar. E depois dessas 13 horas eu fui fazendo todas as minhas tarefas, sempre dando o meu melhor, entendendo que sendo internacional você tem que estar sempre um passo à frente, se não dois, porque você tem que estar sempre mostrando por que eles precisam de você, por que você é um melhor fit para a empresa deles. E depois dessas 13 horas eu consegui aumentar para 30 horas semanais, que eu fiquei o summer inteiro aqui trabalhando. E agora eu consegui aumentar o meu estágio até dezembro de 2021. E o plano agora é continuar, dando o meu melhor, e possivelmente aumentar até maio de 2022, e depois a hora que você aplica para o OPT. nesse processo você não pode ter preguiça, é um negócio que você tem que ir atrás, ninguém vai vir e vai falar, cara, você precisa aplicar. É um negócio que tem que partir de você. E ir atrás, ser diligente é o principal, que é você marcar reunião com os advisors, perguntar o que você pode estar fazendo, tentar atender feiras de negócios, de negócios onde você vai entrar em contato com possíveis empregadores. E sempre estar indo atrás e nunca falar, cara, eu não posso porque dá, porque tem muitas vagas abertas, muitas oportunidades que você pode encontrar aqui. E as coisas vão acontecendo, depois que você já está aqui e você vai, putz, o primeiro, o necessário, é você manter a nota alta. Acredito que seja 3.0 ou 3.5 a média do GPA. E, cara, você mantendo isso, já é um standard muito alto, que muitas das pessoas aqui, os próprios americanos, não têm. E sempre mostrando, você mantendo as notas altas, já vai mostrar que você é uma pessoa que realmente se importa, que está preparada para dar o próximo passo. E disso você já vai fazer muitas boas conexões. o networking é super importante, é algo que você tem que estar sempre buscando, porque muitas vezes as pessoas não reparam, mas você encontra pessoas que vão estar dispostas a te ajudar a todo momento. E depois de manter as notas altas, você começa a atender coisas que realmente podem impulsionar o seu futuro, que mostrem as oportunidades que você pode conseguir, de vagas abertas, de empresas que estão buscando estagiários, para ensinar. E tudo é um processo, é tudo process driven, que seria todo dia, o dia a dia. Não adianta você pensar lá na frente e não fazer nada. É o dia a dia, você construir do tijolo por tijolo, que é o que vai te capacitar para chegar mais longe e atingir suas metas. Então, é isso. Tem muitas oportunidades aqui, que você pode conseguir. e é só buscar. E como eu disse antes, as coisas vão acontecendo. Só de você conseguir chegar aqui, já é um passo extremamente grande. Inclusive,